Música 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 Que suor, que suor, que suor 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 Mãe Jesus, mãe Jesus, mãe Deus exaltem, Senhor. Mãe Jesus, Mãe Jesus, Mãe Jesus, Mãe Jesus, mãe Jesus, O que é o amor? O céu foi criado Para adorar Jesus Você não confessa o nome Você não tem realmente mais sentido O céu foi criado Para adorar Jesus Você não tem mais artes Você não tem mais claro Você não tem mais interior Não tem mais sentido Jesus 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 Amém. Amém. Amém.